Paz, encontrei a paz, os ventos cessaram ao ouvir Tua voz Paz, que acalma o mar, as ondas cessaram com o poder da Tua voz Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Teu vento sopra em mim, tudo dou a Ti outra vez Cantarei Diga Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Teu nome é luz e as trevas fugirão Não há outro nome igual Com teu poder pra sempre reinarás Com teu poder pra sempre reinarás Não há outro nome Não há outro nome igual Jesus, 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 as trevas estremecem Jesus, 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 não temerei Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, come por esse nome hoje, Jesus.